Eu tenho uma mania engraçada de combinar os livros que eu leio com o clima atual. Então, normalmente no inverno, eu leio livros sombrios, livros de romance policial, suspense, terror. Já no verão, eu leio chiquelites ou romances, livros engraçados, leves. E às 9 horas da noite, com uma sensação térmica de 50 graus, o que eu faço? Eu começo a ler Fahrenheit 451. Como assim? É do John Green? Pera, é do Nicholas Sparks? Fahrenheit 451 é uma distopia. Achei que é uma distopia, Victoria. O que é uma distopia? Distopia é um livro, é uma realidade, onde se passa em um futuro distante, ou não tão distante assim, onde as coisas são bastante ruins. Tipo, o governo é opressor, tem pobreza, miséria, sei lá o quê, tananã. Exemplos de distopias. Laranja Mecânica, Nós, 1984, que é a minha distopia favorita. E claro, Admirável Mundo Novo, que é uma das minhas próximas leituras. E eu sou fascinada por distopias. Eu amo distopias, eu adoro esse caos, eu adoro o mundo retratado. Uma característica muito importante das distopias é que elas realmente têm um teor muito crítico. É uma crítica à sociedade que a gente vive ou o que a gente pode se tornar. Fahrenheit 451 tem vários pontos críticos, mas o principal é a censura e como a televisão está atrapalhando a nossa vida literária. Eu vou explicar direitinho na análise do livro. Se vocês não entenderam o que é uma distopia, eu vou deixar aqui o artigo da Wikipedia. Para você que é preguiçoso de ir no Google, tem na Wikipedia um artigo muito bom, com vários exemplos, com várias explicações bem legais e o link vai estar aqui na descrição, então corre lá, leia o que é distopia e depois volta para o vídeo. Ray Bradbury nasceu em 1920 e a sua obra-prima Fahrenheit 451 foi publicada em 1953 e virou filme em 1966. Fahrenheit 451. E 451 é a temperatura onde o papel queima. Em graus Celsius é mais ou menos 230, 289, eu tenho que verificar. Nessa sociedade distópica é proibido ler, é proibido ler livros, é tipo extremamente proibido qualquer tipo de contato com a literatura. Os livros são queimados, sim. Os bombeiros nessa sociedade não servem para apagar incêndios, servem para realizar incêndios. E aí é proibido ter livros. Então se um vizinho suspeita que um vizinho tem livros, ele liga lá, dá um alarme para os bombeiros, eles vão lá e queimam a casa da pessoa, queimam os livros e... É um mundo onde tem muita televisão. Na verdade a única coisa que as pessoas fazem o dia inteiro é ver televisão. Então, e são televisões interativas. Então, por exemplo, a televisão, os personagens lá falam diretamente para a pessoa que está assistindo. Então a gente vive numa sociedade onde todo mundo é muito alienado, onde todo mundo só vê televisão, onde todo mundo só está lá, na televisão, na televisão, na televisão, tudo que a televisão fala é verdade. Rede Globo manipula e ninguém lê, ninguém pensa, entendeu? Então as pessoas elas conversam sobre nada, não fazem nada e não... e tem um ódio por livros. Um ódio inexplicável que livros são inúteis, livros são pecado, livros é meu Deus, coisa do capeta, chuta que é macumba, eles estão no meio de uma guerra, entendeu? Tá um negócio louco, mas os cidadãos não estão nem aí. Então, por exemplo, nos diálogos do livro, os personagens ficam falando sobre quem elas vão votar na presidência e elas votam quem é o mais bonito. As pessoas são totalmente alheias a tudo que está acontecendo em volta. O livro centra em um personagem masculino, para variar, e o nome dele é Montaigne. Ele é um bombeiro, ou seja, ele queima livros. E ele nunca leu um livro na vida dele e ele nem liga para isso, ele gosta de queimar, queimar é o fogo de Deus. E ele tem uma esposa chamada Mildred e ela é muito alienadona. Tipo, ele é bombeiro, ele trabalha o dia inteiro e tal, e ela fica o dia inteiro assistindo televisão. O dia inteiro. Ele não gosta muito de televisão, mas, sei lá, fica no canto dele e tal. Ou seja, eles não fazem nada a vida inteira deles. Dá muita agonia. É muito ócio para mim. O Montaigne, ele trabalha nesse quartel de bombeiros e o chefe dele chama Bitty. E o Bitty é um personagem, na verdade, o personagem que eu mais gostei. Ele me lembrou muito o O'Brien, do 1984. O Bitty, ele é muito inteligente, ele já leu vários livros na vida dele para poder falar mal. Então, é tipo aquele povo que lê a Bíblia para falar mal, o Lê Crepúsculo para poder falar mal. E como todo chefe lá, como todo poderoso, ele já leu livros. E ele fala que livros são inúteis e ele meio que faz a cabeça dos outros bombeiros e tal. O Montaigne, ele é muito alienado. Ele, assim, ele não gosta de televisão, mas ele também não pensa, é um meio tempo. Um dia ele sai, assim, tem uma vizinha dele chamada Clarice. É uma garota de mais ou menos 16, 17 anos. 17 anos, na verdade. É uma garota de 17 anos e ele resolve acompanhar ela até a casaral. E aí eles vão conversando e ele vai percebendo que ela é um pouco diferente. Ela tem um pensamento crítico e ela fala abertamente sobre livros. Então, você percebe que ela é uma garota muito inteligente. E ela faz, ela instiga o Montaigne a pensar um pouquinho. A pensar sobre o trabalho dele, a pensar sobre as ações dele, a pensar sobre qual é o papel dele na sociedade, como é que ele está sendo manipulado. Ela fica colocando ideias na cabeça do Montaigne. E ele realmente fica muito, fica com uma pulga atrás da orelha, assim, achando muito que é curioso. E você começa realmente a pensar sobre o que poderia ter nos livros e por que a sociedade não lê e por que o governo proíbe. Aí um dia um alarme é acionado, eles vão pra uma casa, eles vão lá queimar os livros e tal. Só que o Montaigne, ele furta um livro. A menina que roubava livros. Enfim, ele rouba um livro e ele fica muito curioso. Ele até lê, assim, mas ele acha que aquilo ali é estranho. Não entende muito bem. E aí ele começa a querer saber mais um pouquinho, então ele começa a perguntar pro Biri. Mas aí ele conhece o professorzinho, que eu adorei, que é o Faber. Faber Castel. É um professor e ele fala um pouquinho mais dos livros, um pouquinho mais daquela sociedade. Um outro ponto de vista. Então a gente tem o ponto de vista do Faber e o ponto de vista do Biri. Eu não posso mais falar nada do livro, porque o livro é bem fininho, então qualquer coisinha vai ser spoiler. Mas é sobre esse cara, o Montaigne, que começa a questionar a sua existência, a sua vida. Começa a ter uma crise existencial e pirar. Esse livro, ele tem uma crítica muito profunda a como as pessoas estão deixando de ler. Tem uma parte no livro que fala que, na verdade, o governo não precisou fazer muita coisa. As pessoas, elas começaram a parar de ler, elas pararam de ler aos poucos, elas pararam de se interessar com as novas tecnologias e começaram a prestar muita atenção na televisão e coisas tecnológicas do que nos livros. Então os livros foram perdendo a popularidade. Eu, na minha opinião, acho que, na verdade, a gente tá numa fase muito boa, graças a John Green e Marcos Uzaki, Matt Cavett e Paulo Pimenta, que as pessoas estão lendo mais. Eu acho. A minha impressão é que as pessoas estão lendo mais. Na verdade, agora ler é uma coisa legal e até há pouco tempo era, tipo, pera, nerd. E agora tem pessoas maravilhosas fazendo canais literários, né? Gente, eu não tô falando de mim, tá? Eu imagino que quando começou a surgir as televisões, os computadores, as pessoas ficaram realmente muito alienadas com aquele negócio lá. E até hoje a gente percebe um pouco de alienação, de como as coisas, às vezes, são planejadas de tal forma pra poder fazer, incitar a população a pensar de X jeito, de X modo, sei lá. O que que eu tô falando? Eu acho que o livro tem um papel muito importante na construção do pensamento crítico. O que que é o pensamento crítico? É você saber o que é certo e errado, é você pensar nessas ações, é pensar nas ações dos outros, é você saber o que que você tá fazendo, avaliar, ter uma opinião própria. Eu acho isso a coisa mais importante do mundo, ter opinião própria, você saber o que que você quer, você saber o que você pensa, você defender as suas opiniões à frente dos outros, eu acho isso incrível. E os livros têm uma muito, uma formação importante nisso, porque dá uma opinião pra você e você pode refletir. Você não vê, tipo, ninguém assistindo Big Brother e refletindo, ah, nossa, tipo... Não, gente, a prova do líder é, obviamente, uma metáfora ao nosso sistema capitalista corrupto, entendeu? Não. Mas quando a pessoa lê um livro, ela começa a abrir muitas portas pra ela. Então, por exemplo, eu li Revolução dos Bichos e comecei a pensar mais sobre comunismo, capitalismo, comecei a aprender um pouquinho mais as diferenças. Eu li Uma Breve História do Mundo, me ajudou muito em história, e eu aprendi várias curiosidades, várias coisas. 1984 me incitou a pensar muitas coisas sobre o nosso governo, sobre a questão das guerras e a questão da paz. É muito legal. E Fanny Hight 451 me incitou a pensar sobre a alienação, sobre como as pessoas estão decaindo. O Bradbury, ele faz uma crítica com muita maestria. Não é nada subentendido, porque, pra mim, eu achei uma narrativa super direta, entendeu? Então, tem diálogos que são duas páginas, uma fala só, explicando como é que a sociedade foi chegar naquele ponto. E eu achei tão realista, entendeu? Foi, tipo, parecia que era contemporâneo o negócio, exceto o fato de livros serem proibidos e tal. O que mais você pode tirar desse livro é de como os livros são importantes pra formação do ser humano. De como a educação, de como você poder ter pensamento próprio é importante. Não. Vem cá. E eu achei importantíssima essa avaliação de como os livros são importantes, de como a televisão, apesar de ser prazerosa, apesar de ser legal, nunca vai substituir os nossos amigos livros. O modo como ele pensou, como ele conseguiu inserir essas críticas no meio da narrativa é fantástico, é, tipo, genial, entendeu? E foi a coisa que eu mais gostei, na verdade, na narrativa dele. Uma coisa que me incomodou bastante, que também me incomodou em 1984, é que a gente não tem o mínimo, o mínimo contato e empatia com o protagonista. Com nenhum personagem, na verdade. O protagonista é tão distante da nossa realidade, ele é tão antipático e tão... Eu não sei, eu detestei o protagonista, o Montague. Eu detestei ele, assim como eu detestei o Winston. E eu não gostei dele, eu não gostei do jeito que ele pensava. Eu não sei, eu acho que nas distrupias eu sei que é pra ser um pouquinho mais distante, mas eu tô tão acostumada a personagens bem caracterizados e muito próximos a mim que... Pois é. Uma coisa que eu também percebi é que o livro, ele tenta apaziguar, tipo, não tem quase nenhuma emoção ou afeto. E eu achei isso interessante porque numa sociedade alienada e totalmente tecnológica, e totalmente distante da realidade, totalmente aficionada, assim, no próprio mundo televisivo, no próprio mundo fictício, as pessoas realmente não conversavam e não falavam nada e eram distantes umas das outras. Então, você vê que a relação marido-mulher, por exemplo, é completamente diferente do que a gente tá acostumado. As relações de amizade, então as conversas são muito vagas e eu achei muito legal essa análise que ele fez. Eu senti falta de alguns detalhes, eu queria ter tido mais detalhes de como a sociedade funcionava e como era o pensamento das pessoas e tal, mas é um livro mais curtinho, então deu muito pra explorar tudo isso. Gente, eu acho que todos deveriam ler, leitura obrigatória pra vocês, dever de casa, ler Fahrenheit 451 e pensar um pouquinho sobre a questão dos e-books, da tecnologia, da alienação, de como a televisão, como a mídia nos manipula e blá 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 e papo de, sei lá, anarquista. Apesar da leitura ser muito rápida, do livro ter uma premissa interessantíssima, várias questões muito legais, eu também senti um pouquinho de falta de explicações, um pouquinho mais de exploração, construção dos personagens e me incomodou um pouquinho aquela terceiro capítulo, gente, vocês não tem noção. Enfim, juntando todas essas coisas, eu dou quatro chicletes pro Fahrenheit 451, que foi uma leitura muito prazerosa e mais que recomendada, principalmente nesse calor. Mas se prepare, não vai esperando um negócio fácil. É uma leitura fácil, mas o tema que tá lá por dentro é muito mais abrangente. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, comentem aqui se vocês já leram, se vocês já ouviram falar do livro. Eu também pretendo fazer a tag Fahrenheit 451 em breve, então aguardem. E cliquem em gostei, se inscrevam no canal, favoritem, compartilhem nas redes sociais e muitos e muitos beijos, até o próximo vídeo. Muitos e muitos beijos. Ai, que bonitinha, ai que bonitinha a câmera. Dá um beijo pro pessoal. Muitos e muitos beijos.